Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje trazendo para vocês um novo jogo mobile de FPS 5 vs 5, que foi lançado em acesso antecipado exclusivamente para o Brasil. É, meus amigos, olha só, hein? Eles estão dando moral para os brasileiros. Estou falando do Project Rush B, que são dos mesmos desenvolvedores do Barrel Prime, tá bom? Então, vamos aqui acompanhar o jogo, vamos ver esse acesso antecipado. Vou deixar o link para download na descrição, está somente disponível para dispositivos Android, beleza? Então, vou logar como convidado, ok, depois eu dou meus pulos aqui, faço a vinculação de conta, tá bom? Ele usa, tá, esse jogo, uma engine da NVIDIA, é a mesma do Barrel Prime, tá? Eu vou aqui, deixa eu ver, Aspirante, esse é o meu primeiro jogo de tiro em dispositivos móveis. Eu já joguei já o tiro em dispositivos móveis. Um bom especialista, tá? Ok. Já vai começar a partida? Ah, o mesmo som do Barrel Prime. O mesmíssimo som. Uma coisa é, os caras capricham nos jogos. Esse jogo é bem semelhante ao Valorant. Cada personagem tem a sua função, a sua habilidade dentro do jogo. Ó, deixa eu ver aqui. Bora lá. Tutorial do game, né? Posso comprar aqui as armas, parece com o Hyper Front, né? O útil de comprar arma, o layout. Beleza. Fechar. Rapaz. Bonito é. Eu não vou mentir. Peguei a bomba, ponte a bomba. Bonito é, né? Eu recuso em arma, hein? Plantar. Tem que segurar. Tá, deu um socão ali, né? Largo uns. Ah, tem até os utilitários aqui, ó. Posso pôr aqui? Pronto. Ó, a 100 brigãzinha ali. Bicho, o tamanho do robozão ali. Joguei um gászinho ali, ó. Tá aí, fi. Defusar, não. Agora tem que defender, será? Olha a casinha, hein? Tem como inspecionar? Se der o reload na arma, não. Tem como inspecionar. Deve ter algum botão de inspeção de arma também. Caraca, doideira, hein? Pode ter que fazer o defuse. Ó, bonito é o jogo, né? Só se foge meio, a arma tá meio colada no... No personagem. Depois deve ter como aumentar o foge. Defusar aqui. Tem que segurar o botão pra defusar. Tanto pra plantar, como pra defusar. Parabéns. Show de bola. É o Battle Prime, meus amigos. Caramba, mano. É por isso que o Battle Prime está sem update, né? Beleza, né? Vou falar nada. Tá carregando, continuar. Parabéns. Você receberá. Aposa, Fúria, Kim e Nuke. Continuar. Ok. Com os modos de jogo, né? Tem aqui, tem o mata-mata. Tem o desarme a bomba. Esse aqui, nível 6. Tem outro desarme a bomba ali, não sei. Colocação. Deve ser ranqueada, né? Ok. Ok. Toque para encontrar a partida. Ok. Bora lá. Apenas dessa vez. Entrar e arrancar no chat de voz. Tá bom. Beleza. Depois eu vejo o chat de voz aqui. Deve estar bugado. Aí eu escolho o meu personagem, né? Eu vou de... De... De Nuke. Beleza. Beleza. Selecionado. Ó, tá bonitinho o game, hein, galera? Em relação a gráfico. Tá legalzinho, né? O Battle Prime é um jogo bonito. Então, isso aqui não vai ser diferente, né? Eu estou com a bomba. O instrumento tá aqui no som do jogo. Tá no máximo. Eu vou focar aqui na defesa. Configurações. Config. Tem como mexer na wood, né? Mexer na mira. Tem como você... Customizar a mira. A sensibilidade também. Áudio e gráficos. Deixa eu ver... Como é que tá aqui? Eu não tenho como mexer no gráfico. Eu acho que o gráfico eu só consigo mexer no menu principal. O grande jogo eu não consigo mexer. Então, vambora. Caraca, mano, tá muito bonito o jogo, cara. Em comparação ao outro beta que eu joguei, outro alpha que eu joguei, né? Outra versão lá. Anterior dessa. Tá muito bonito, cara. É óbvio, né? O movimento do personagem é um pouco mais lento. Mas é um jogo tático, né? Então não precisa ser um jogo de correria. Acelerado. Não é um Call of Duty Mobile. É um jogo tático. É diferente. Mas, graficamente, tá uma belezura, cara. Tem que plantar? Eu? Ah, estou viajando aqui. Estou falando sobre o jogo que você tem que plantar. Bomb planted. Está aqui, ó. Reloading. O que essa linha faz? Ah, teleporte. Caraca, que doideira, hein? Você tem a bomba. Comprar a minha agora. Ó. É muito botão, né? Ah, vai, mochizinho. Vou dançar, vou dançar. Vou dançar. O que isso faz? Beleza. Tem muito botão na tela. Esse que é o problema. Mas tem como diminuir isso no HUD. Ah, eu faço o teleportezinho aqui, ó. Ô, louco, mano. Olha lá, voltei. Que doideira, mano. Nossa. Você é louco, hein? Essa ruidzinha doido daqui me... Ó, pode jogar o teleporte aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Pum. Não vai na parede, ó. Não funciona. Então... Não funciona na parede. Nem adianta fazer... Esses glitchzão, não. Eles tiraram isso. Ah, mas daqui eu volto sim. Necessariamente não preciso... Entrar no portal, né? Eu volto nele. Posso jogar, fazer o percurso... E voltar. Esse aqui é o quê? Esse aqui deve ser... Ah, eu fico fortalecido isso aqui, ó. Que da hora. Deixa eu plantar aqui. Baneiro. Joguinho bonitinho, cara. Ó, o dedão. Ó, foi, pô. Ó, tá a minha aqui, ó. Marcar. Bora. Ó, faz o estilo, né? O passo. Ó, legal. Ó, eu vou fazer o seguinte, que eu vou via da porta aqui. Ó, tem aquele timezinho pra eu voltar. Eu posso vir aqui, ó. Aí eu vi que tá legal. Aí eu volto lá, ó. Pum. Já faço o plant já, ó. Ah, moleque. Vai. Vai, Vena. Ó. Você tem a bomba. Fora. A pata. A espalhinha. É, estão investindo bastante nesses jogos de 5x5 aí de FPS. Hyperfront e tal. Opa. Mescli aqui, foi mal. Sorry. Pô, esse aqui com um play mesmo deve ficar legal, hein. Reloading. Limitando a decisão. Aceleração e fortalecido. Caraca, legal isso aqui, hein. Eu fico rápido e tenho uma resistênciazinha. Abnuch. Agora inverteu, eu tenho que defender. Vou coletar. Pai de colete. Só agora. Vai trocar a arma? Ah, maneiro, velho. Pode trocar o meu amigo, cara. Olha que doideira. Que maneiro. Limitando a decisão. Acelerando o teleporte. Olha que doideira, velho. Cê tá doido. Cê tá doido. Ai! Vai! Vai! Vai dar tempo! Ae! Deu tempo! Boa! até que o jogo é legalzinho, não é, não é ruim não, com o player deve ficar interessante, né e o bom que é aqui, o Brasil, né, os caras estão dando moral, show de bola conclua missões da academia de heróis para receber avatagens deixa eu ver aqui nas configurações, eu posso mexer agora em gráficos ah, eu posso mexer, nem estava nem no gráfico, topo do topo, agora está topo do topo limite FPS, não, ó, modos de gráfico muito alto, resolução Full HD chat por voz e tal, já coloquei no máximo aqui agora, hein, os heróis, cada herói tem a sua função, né ó, tem aqui o Smith, o que ele faz, ó, coloca ali o, tipo um sensor que você vê o inimigo uma flash, na verdade, uma flash tem também aqui da, da sentry gun que ele coloca, uma sentry gunzinha é bom para defender o bombe, hein, legal, cara curti esse aqui também, legal e o outro, o que ele faz? tem uma, ah, um gás tóxico cria uma cortinha de fumaça que aumenta o dano, causando inimigos dentro dela, causando dano dentro da, dessa fumaça, né legal, ó, tem a raposa tem essa aqui dela, flash de movimento, cega de inimigos e destaca no minimapa ó, uma flash da amostra, ele, ó, ô, legal também, hein é um jogo bem, bem tático, né sensor de movimento, mostra a posição dos inimigos destacando através de qualquer destaco esse aqui é legal, porque esse aqui vem de cegar você vê o inimigo drones de caça ativa campos eletrostáticos que causam dano a todos os inimigos vivos destacando no minimapa então essa aqui é, é aquela play que revela tudo, né legal, essa aqui, essa aqui é a raposa, hein da raposa essa aqui é a fúria, vamos ver a fúria graviton, lança uma zona de gravidade e temporariamente puxa os inimigos até um centro, então vai, faz o inimigo por exemplo, ah, legal olha só, isso aqui dá pra usar, porque o cara não usou legal aqui se o inimigo estiver atrás da parede, se você jogar próximo ele vai aparecer no, no, no seu, na sua mira ali, ó ele tá aqui, imagina, ele atrás da parede puxando pra, pro meio, ó lá ia ser legal, ia fazer o player sair de trás da parede arranque deve ficar rápido, nossa, mano, dá um arranca na direção do movimento caraca, doideira ondas de choque emite ondas de energia que causam dano no inimigo na zona ah, se tiver escondido ele vai saber o que o player tá ali, dando dano nele, né ó lá, ele vai ter que sair dali, mano caraca, que da hora a Kim, o que a Kim faz biogranada vamos ver a biogranada da Kim deu dano, ah lá, dá dano no inimigo e regenera a vida do companheiro a player de suporte emissor de fumaça cria uma cortina de fumaça de tamanho médio e bloqueia a visão dos aliados e inimigos dentro dela é, tipo a smoke, né campo reversor ela cura só os companheiros isso aqui pô, cura legal, hein show de bola e o Nuke tava jogando lá, né ah, isso aqui limita a visão dos inimigos ah, tá, cara olha, não consegue ver não, mano que da hora tampa a visão, cara que doideira, mano olha, tá muito bem feito o personagem, cara esse é o salto quântico, né ele, é o portal você lança o portal você vai à frente tem um tempo você pode voltar e o energizar que é a última, né aumenta a cadência de tiro e velocidade de saque e recarga caraca, mano que doideira tem o cara ficar rapidinho ó, também tem o o gélido fumaça de gelo cria uma cortina de fumaça de gelo de tamanho médio que bloqueia a visão dos aliados inimigos dentro dela então, é tipo um smoke, né campo congelante e o cara fazer o movimento do óculos e tudo campo congelante cria uma grande cria um grande campo de gelo que já acelera todos os inimigos dentro dela então, fica lento guarda de gelo ataque inimigos dentro do alcance e o destaca para o seu time ao ser destruído acelera os inimigos próximo caraca, você faz tipo uma estátua de gelo essa estátua da dano do adversário ó, o Robin o robôzinho caião de luz envia uma carga luminosa através do destaque que pega todos os jogadores essa também é a travessa é meio que equilibrado, né o Nuke também tem aquela fumaça lá verde e esse aqui é o canhão drone explosivo mora-se em uma linha reta e trava-meira os inimigos próximos ao chegar nele explode e causa dano lança granadas lança bombas que explodem ao colidirem toma pum pum maneiro peste mina tóxica vamos ver instala uma mina tóxica que causa dano em meninos inimigos próximo parede tóxica ativa uma parede tóxica que reduz temporariamente os pontos de vida dos inimigos após o defeito os pontos retornam gradualmente ressuscitador e rapaz esse aqui é interessante usa arma especial para viver qualquer aliado tinha que ter cara tinha que ter esse aqui é meta esse é meta esse é o ganadinha de luz ganada de luz que cega todos os inimigos na zona afetada super salto dá um super salto direção eita caraca maluco esse é fera bicho dá pra dar um ruxadão no cara que ele vai entender nada super fuzil toma equipa um fuzil de cano duplo com dois modos de disparo seus tiros atravessam qualquer escudo fazendo dano diretamente aos pontos de vida não ao colete show hein foi de bola olha rapaz vamos ver aqui a lojinha do jogo as armas é um negocinho tá um negocinho bem feito hein galera não tá caprichado nesse jogo caprichado no jogo cyber loja olha tá no duplo aqui roletas tem até roleta já o que é isso um pingente não sei tem treino deixa eu ver jogar treinar vamos ver o gráfico jogar eu aumentei o gráfico vamos ver como é que tá ó eu vou falar eu acho que esse jogo tá mais bonito que o Battle Prime cara tá muito mais bem feito o jogo em relação aos gráficos tá muito maneiro o detalhe do rosto do personagem curti bora vou ver o gráfico aqui não tem como sair daqui de dentro tem como caramba velho bonitão mano é óbvio que o FPS diminuiu né vou integrar para o título no máximo né que se comprou aqui vou comprar rapaz muito bonito show de bola pessoal então tá aí esse é o Project Rushby o novo jogo de tiro FPS 5 vs 5 que está sendo lançado aqui em acesso antecipado no Brasil tá bom então se curtiu o vídeo não esqueça de deixar o like inscrever no canal até a próxima e fui falou muito obrigado